Música No auditório da sede Forna, UFMS, aconteceu a quarta edição do seminário Brincar de Fazer Cinema. Desde 2010, o projeto de extensão trabalha com diferentes temáticas nas escolas. Esse é um projeto muito transformador, tanto para as pessoas adultas quanto para as crianças, porque a gente vai com uma temática para a escola e não sabe bem o que vai sair. A gente sabe que vai fazer um filme de animação, mas como é que vai ser esse processo todo? Então, ele é muito transformador para além do produto final, que é o filme. Então, as pessoas pensam sobre elas, pensam em temáticas, discutem temáticas, que quase sempre as crianças não têm esse espaço para isso. E aí, depois, a gente produz coletivamente um audiovisual, ou seja, uma possibilidade de a gente discutir questões importantes para as crianças e vindas delas mesmas, das ideias delas, das perspectivas que elas têm sobre a vida delas, sobre o mundo e sobre as temáticas. Este ano, foram produzidos dois filmes com alunos de quarto e quinto anos de duas escolas da capital. Os alunos participam de todo o processo de produção do filme. O primeiro filme é chamado Brincar de Fazer Cinema, que a ideia é as crianças pensarem sobre esse processo, tanto do cinema, o que é o cinema, do histórico do cinema, e da experiência de fazer cinema com crianças, porque foram as mesmas crianças que fizeram o projeto o ano passado, ou seja, já tinham experiência duas vezes para falar e contar para as outras crianças. E na outra escola, com uma turma de quinto ano, nós trabalhamos as temáticas de infância, direitos humanos, inspirados nas poesias de Manuel de Barros. Eu percebo no processo de formação da criança e também no trabalho do professor, esse processo do coletivo, da criança aprender a trabalhar no coletivo e perceber o coletivo como espaço de conhecimento, da questão da linguagem, que ela vai aprendendo a linguagem, vai aprendendo aqui como vocês veem, o stop motion, e vai aprendendo como faz animação, etc. Esse processo de aprendizagem que vira, como vocês botaram aqui no evento, é uma brincadeira, a criança está brincando e ao mesmo tempo está aprendendo. Questões cotidianas e a coletividade são trabalhadas em sala de aula. Os alunos, eles desenvolvem as atividades de forma coletiva, e esse é o maior ganho que eu acredito que o projeto proporciona, é aprender a trabalhar coletivamente. Esse trabalho é feito desde o início, desde os primeiros momentos do projeto, até a finalização, que eles vêm em grupo, eles elaboram as falas em grupo, para um representar o outro, e essa é a parte que eu acho mais importante no projeto. Legenda Adriana Zanotto